Olá, amigos do meu canal do YouTube, eu sou a mãe Michele da Cigana. Hoje eu estou aqui para falar sobre trabalhos espirituais que são pagos após o resultado. Gente, isso não existe, tá? Querem ficar bravos, querem debater, discutir, não tem problema. Eu quero que você que acredita nisso me apresente uma pessoa que realmente fez para ti um trabalho para te pagar após o resultado. E que tu teve esse resultado e que tu voltou lá para pagar essa pessoa. Por favor, gente, vamos hoje falar de um assunto não tão delicado, um assunto que incomoda algumas pessoas. Porque tudo que quando toca no bolso de alguém, dói, né? Quer prejudicar uma pessoa, toca no bolso, né? Cobra alguma coisa, tá? Ah, mas a mãe Michele do canal Magia Cigana não faz caridade? Faço, gente, muita caridade. Meu canal hoje tem mais de 177 mil inscritos. É bastante gente. É um trabalho que está crescendo, que está evoluindo. Eu comecei em 2014 com o meu canal no YouTube. Se você está me vendo pela primeira vez, olhe meu canal, conheça meu trabalho, a transparência do meu trabalho. E você vai ver que lá eu mostro tudo. Desde um ritual mais simples, de uma simpatia que tu faz com uma vela. A um trabalho mais complexo, onde a gente usa aves, cabritos, vaca. Aonde a gente usa animais, tá? Bode, tá? Somente esses, tá? A galinha, o bode, a vaca. E também tem rituais de fruta, rituais de velas, rituais somente com uma vela. Mas vamos falar a verdade, gente. Vamos colocar, agora que você está assistindo o meu vídeo, vamos colocar o pé no chão, tá? Você pode não gostar de mim, não gostar do meu canal, não gostar do que eu vou dizer, mas você sabe que é verdade, tá? Um exemplo, tá? Você não conhece a mãe de santo. Você vai mandar um WhatsApp pra ela, vai pedir pra ela te ajudar, como muita gente manda pra mim. Eu pago depois do resultado. Eu só pago após eu ter um sinal, uma prova. Gente, nós, 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 eu tenho 25 anos, 26 de religião. As minhas entidades, elas não precisam provar nada pra ninguém. Elas provam pra mim. A entidade, antes dela provar algo pra um estranho, ela tem que provar para o médium que trabalha, o médium que empresta o corpo. Uma entidade que não cuida da vida desse médium, que não cuida da saúde dele, da prosperidade, dos caminhos abertos, não vai cuidar de terceiros, tá? E qualquer pessoa que prometer pra você um trabalho gratuito, olha, eu vou comprar todo o material, eu vou fazer de graça, tu não vai pagar nada só depois que vem o resultado. Essa pessoa não vai fazer, tá? Não vai fazer. Não existe um milionário. Agora eu ganhei na Mega Sena, eu sou milionária, tá? E eu vou atender milhões de pessoas. Imagina eu que tenho 70, né? 100, desculpa, tô toda hora errando, né? Imagina eu que tenho 177 mil inscritos, se cada uma pessoa me ligar me pedindo pra acender uma vela que custa R$ 5,90. Tá? Na minha flora em Alvorada, essa vela de 7 dias custa R$ 5,90. Tá? Tá bem barato. Você multiplica isso por todos os inscritos do meu canal. Pra fazer alguma coisa, gente, a gente tem que movimentar uma energia. Ou a gente vai acender uma vela, ou a gente vai comprar umas frutas, né? Mas mesmo que eu faça uma oferenda de frutas ao povo cigano, tem um custo. E eu não posso entregar nada pro amor, pra abertura de caminhos, pra prosperidade no escuro. Eu vou ter que comprar as frutas e a vela. Por que eu vou fazer isso por um estranho, gente, que eu nunca vi? Ah, porque eu sou uma pessoa boa? Posso até fazer, já fiz. Não vou dizer pra vocês que nunca fiz, já fiz. Mas imagina fazer pra 100, 200 pessoas. Quanto se gasta? A gente não é rico, a gente trabalha. Tá? Se a gente fosse rico, a gente não estava aí trabalhando, dando duro dia a dia. Eu chego na Magia Cigana 14 horas, às vezes, e vou embora 2, 3, 5 horas da manhã. Eu viro à noite. Tá? Mas eu tô aqui pra trazer verdade. A gente não pode chegar num aviário e dizer pro dono do aviário, me dá um galo, que eu tenho um cliente lá no Paraná e depois que ele me pagar, eu te pago. O cara vai chamar eu de louca, vai me mandar embora. Você que tá me assistindo, você deve vender alguma coisa, né? Qualquer tipo de trabalho. Você confia num estranho? Você chegar no balcão do teu estabelecimento e dizer, eu vou levar tais materiais e quando der certo ou quando eu construo, né? Se tu tem uma madeireira, tu vai deixar o cara, deixa eu construir minha casa, quando eu tiver instalado com a minha moradia, eu volto aqui pra pagar. Não. Ninguém faz isso. Por que o batuqueiro tem que fazer? Desculpa. O sacerdote, o budista. Eu tenho trabalhos aqui maravilhosos. Quartas-feiras a gente atende 50, 60 pessoas gratuitamente no passe da cura, tá? Assim como a gente atende gratuito, a pessoa manda o nome pra cá pra botar no altar cigano pra emprego, tá? Mas questões amorosas, gente, qualquer pessoa que falar pra ti que vai te ajudar sem te cobrar, não fica esperando esse resultado porque ele não vai vir, tá? Ninguém vai trabalhar de graça, nem o relógio trabalha de graça, ele precisa de pilha, tá? Ninguém trabalha de graça, vocês têm que perder essa ilusão. O pagamento é após o resultado, mas alguma coisa, então, aí vem o golpe desse anúncio, tá? Aí a pessoa vai dizer, ah, eu anunciei que o pagamento é após o resultado, tá? Mas os materiais tu paga. E aí? Aí tu acredita, né? Porque eu tô falando aqui, eu tô falando aqui pra vocês que materiais são pagos, né? Só que esse trabalho, essa pessoa nunca vai te oferecer uma garantia. Né? Porque ela não te cobrou. Quando tu ligar pra ela e tu cobrar, ela vai dizer, mas eu não te cobrei. Agora a gente tem que fazer outro, mais tanto. Agora a gente tem que fazer outro, mais tanto. Ai, meu filho, eu tô trabalhando, tô comprando as coisas, eu tô fazendo. E tu nunca vai poder cobrar dessa pessoa porque tu não pagou o axé dessa pessoa, tá? Então pare, reflita, pensa nisso. Às vezes tu já gastou 100 aqui, 80 ali, 30 lá. E quando tu vai ver esse valor, já foi longe. Tu tá um ano, dois anos, de pouco em pouco, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Tem esse ditado. Então perceba onde você tá buscando ajuda, perceba, tá? Eu aqui tô com transparência, meus trabalhos não são caros, mas eu cobro os materiais e eu cobro o meu axé, tá? A gente tem anos aprendendo, a gente tem conhecimento, a gente tem que manter as nossas obrigações em dia. Pra mim ter força espiritual pra te ajudar, todas as minhas obrigações religiosas, elas têm que estar certinhas. Isso também não é barato, uma casa de religião, ela tem os seus gastos como qualquer outra casa, como qualquer outra empresa, né? Se a gente tem uma internet pra fazer uma live, a gente tá gastando a internet. A gente tem a luz, a gente tem a água, a gente tem os materiais de limpeza, porque uma casa de religião não vive na sujeira, tá? Tem o funcionário que atende o telefone pra marcar a sua consulta. Então, não busque um comércio, mas busque um lugar com valores justos e com conhecimento e axé pra ajudar você a chegar no seu objetivo. Porque senão você não vai chegar buscando coisas gratuitas na internet, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Obrigada, desculpa minha franqueza. Meu WhatsApp é 5199728-0478. Quem quiser fazer uma consulta, conversar comigo, expor o seu problema, tá? Pode pagar a consulta pelo PagSeguro no nosso site www.magiacigana.net ou pode também fazer transferência bancária, tá? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham tido uma luz aí. Quem tá esperando esse resultado milagroso daquela pessoa que não te cobra absolutamente nada, mas que depois fica te pedindo materiais e materiais e mais materiais. Beijo, pessoal. Boa noite. Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas 2568, na Parada 49 Produtos esotéricos Velas Imagens Incensos Vestimentas para religião e achós Ervas para banhos Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano Uma loja ampla e bem localizada na Avenida Principal de Alvorada Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas 2568, na Parada 49 De segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite E aos sábados, das nove da manhã às seis da tarde Flora Magia Cigana em Alvorada Artigos e produtos com a qualidade que você merece Avenida Presidente Getúlio Vargas 2568, na Parada 49 5019, na Parada 50 Santa Ana É uma das 11 19 Out Gerais E é uma das 11